E ô, Zalunitas! Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre o Nekrit, que fez um vídeo lá na Gringa e tal comentando que ele acha que o League of Legends está sem conteúdo que a Riot não tem trazido nada novo pro jogo e por que que isso acontece comparando com outros jogos, que nem por exemplo o World of Warcraft enquanto a Riot simplesmente traz aí um novo campeão ou a Riot traz um novo modo de jogo repetido ou umas novas skins o World of Warcraft tá criando um mundo inteiro pra você explorar e aí muita gente começou a concordar bastante com isso muita gente começou a falar disso eu fiz um vídeo aqui trazendo essa discussão pro Brasil pra quem não sabe falar inglês e agora o Dom Huap, que é outro youtuber bem grande lá da Gringa ele fez um vídeo falando sobre a opinião dele em relação a esse tema e ele lançou uma profecia é meus amigos, o cara fez uma profecia de que algo vai matar o League of Legends o League of Legends vai morrer por causa disso em algum momento do futuro e a Riot não tem como mudar isso a Riot não tem como fazer nada em relação a isso se gostei é muito importante, deixa ele no começo do vídeo convido você a se inscrever no canal do Laboratório pra não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia e vamos falar sobre esse tal Ragnarok aí do League of Legends o que que vai acabar com o jogo, né? bom, primeiro o Dom Huap, ele divide o vídeo deles em várias etapas, né? e a primeira etapa do vídeo dele é falando sobre como eram os jogadores profissionais de antigamente comparado aos jogadores profissionais de hoje em dia e aí ele fala que em 2012 o Insec, aquela jogada que ele se empula atrás de alguém e chuta o cara pra cima da equipe essa jogada era considerada muito difícil e que hoje em dia a gente tem essa jogada como sendo muito fácil como sendo uma jogada que qualquer jogador do bronze ou do ferro já saiba fazer ou qualquer jogador do ouro ele já masteriza e fazia essa jogada então, é complicado, né? como poderia uma jogada há anos atrás 10 anos atrás fosse tão difícil e hoje já era tão fácil, né? será que os jogadores melhoraram tanto assim? bom, como eu joguei League of Legends em 2012 e jogo League of Legends hoje em 2022 eu posso dizer pra vocês que a jogada realmente era muito mais difícil porque a Riot, ela facilitou a Riot pegou essas mecânicas mais complexas do League of Legends e ela tornou elas mais fáceis assim como ela faz na selva, por exemplo Volte Meia tem mecânicas do League of Legends que vão sendo facilitadas agora a mecânica da selva tá sendo facilitada a mecânica do atirador foi facilitada antigamente tinha um bug no League of Legends que você não conseguia kaitar então pra você kaitar, você tinha que apertar um monte de botão e fazer um monte de coisa porque quando você apertava o Shift e clicava com o botão direito ele travava um pouco o seu personagem então você acabava perdendo tempo com o kaiting normal do League of Legends e aí jogadores acabavam tendo que fazer na raça mesmo então, um cara kaitando em 2012 comparado com um cara kaitando em 2022 é diferente porque aqui é muito mais fácil hoje em dia é só apertar o A ou o Shift que você já kaita antigamente você tinha que apertar o Shift clicar com o botão esquerdo, botar o botão direito ah, e um monte de coisa configurar algumas coisas ficava muito difícil então de fato isso foi uma coisa que a Riot foi facilitando pros jogadores e muita gente acha que isso é uma coisa ruim porque de certa forma você pegou esses jogadores que tinham essas mecânicas que faziam essas coisas e meio que falou pra eles ó, isso aí que você tá fazendo é gordura não tem necessidade de fazer isso vamos cortar fora? e aí eles foram diminuindo eu acho que o campeão que mais sofreu isso foi o Alistar porque o Alistar antigamente o combo dele era praticamente impossível de fazer se você fazia o combo do Alistar era pra que você jogava muito bem e conseguia clicar muito bem tanto que jogador com ping alto não conseguia fazer o combo do Alistar só que aí a Riot foi fazendo várias atualizações ao longo dos anos pra deixar praticamente automático então hoje basta você apertar os dois botões nem precisa ser na mesma ordem que ele já vai usar o combo automaticamente entendeu? então isso facilita o jogo então não necessariamente os jogadores de antigamente eram tão piores comparado aos jogadores de hoje em dia ou o jogador de hoje em dia se for pro passado ele vai chegar no desafiante tá? muito pelo contrário pode ser que antigamente o meta era tão mais agressivo que os jogadores acabavam passando menos tempo na rota e outras coisas mais porque uma das coisas que ele cita como um problema de comparação é o seguinte em 30 minutos de jogo numa partida da final de 2012 da T.I.P. Assassins é... não lembro qual era a outra equipe eu acho que era a Zubo era a Zubo Frost era a T.I.P. Assassins contra a Zubo Frost 30 minutos de partida o top laner com mais farm ele tinha 210 e o com menos farm tinha 160 30 minutos de partida o Olaf com 160 de farm meu irmão isso parece absurdo né hoje em dia agora os atiradores com média de 200 farm em 2022 a final da DRX contra a T1 o Siles estava com 337 o ADC com 285 e o top laner com 272 então todos muito perto ali de farms perfeitos e aí você vê né quer dizer que o jogador de 2012 ele tinha talvez o mesmo farm que um jogador hoje em dia do ouro ou do prata antigamente a galera farmava menos então então vamos lá essa é uma questão importante de falar também antigamente o meta era muito mais agressivo então você tinha muito mais que sair se posicionando pelo mapa porque quem fazia o dragão quem fazia esses objetivos ganhava praticamente automaticamente a partida então antigamente o dragão ele não te dava buff o dragão te dava 180 de ouro que ia pra equipe inteira então todo mundo da equipe cada um ia ganhar 180 então é muita vantagem de ouro que a sua equipe inteira vai ter inclusive você nem precisava estar perto você podia estar na rota topo e botar 180 de ouro pra você você voltava pra base comprava um item e ganhava o jogo e antigamente era muito mais bola de neve porque os itens eram muito grandes antigamente pra você comprar o item de ADC você não comprava o item de 900 de ouro você tinha que comprar o item de 1500 de ouro pra você começar a fazer alguma coisa então pense só se você como atirador pegou dois abates você vai fechar a espada gpc que te dava 50 de dano muito mais rápido do que o outro e logo você ia ganhar a partida automaticamente porque o cara ia demorar mais uns 3 ou 4 minutos pra fechar a espada gpc então você ia ter 50 de dano a mais nos trades e você ia ter muita vantagem sobre aquele adversário por causa disso entendeu então antigamente era muito mais bola de neve você tinha que se posicionar muito mais pelo mapa fazer muito mais coisas ficar farmando muito menos hoje em dia o League of Legends ficou muito passivo não é à toa que a Riot por exemplo ela colocou barreiras nas torres pra você ficar na rota ela está te obrigando a ficar na rota antigamente não tinha isso antigamente você se posicionava pelo mapa passeava e o jogo era muito mais dinâmico agora muitas pessoas falam o jogo está muito mais divertido de assistir porque as pessoas lutam nas rotas e tal não tem aquele bololo na selva porém pra quem joga era muito mais divertido você ficar passeando pelo mapa tendo objetivos diferentes tendo potencialidades diferentes do que simplesmente ser forçado a passar 20 minutos do jogo na sua rota farmando e é por causa disso que a maior parte dos jogadores hoje em dia eles tem pego farms absurdos e aí uma coisa que ele cita é que os platinas eles tem mais farm do que qualquer outro jogador do League of Legends então quer dizer que antigamente os jogadores não tinham uma mecânica tão boa de farm quanto eles tem hoje em dia cara como eu joguei nessa época eu posso dizer pra vocês que isso é uma coisa que a gente sempre discute farmar é muito importante se você for ver tem vídeos aqui do laboratório de 2016 2015 2014 onde eu falava sobre farmar eu acho que o segundo ou terceiro vídeo do laboratório é sobre farm porque pra quem não conhece o Dark do laboratório de edição ele já foi jogador profissional ele já jogou ele já foi coach de equipe profissional ele já esteve enraizado no competitivo de League of Legends no seu começo mas ele abandonou tudo isso pra fazer YouTube e fazer vídeos pra vocês porque ele simplesmente cansou de fazer o competitivo não gostou das pessoas que estavam lá e ele resolveu investir na carreira dele de YouTuber e deu certo e hoje em dia eu sou um dos maiores YouTubers do Brasil de League of Legends e cara você pode ver a minha história minha história está gravada você volta lá no laboratório no passado você vai ver os vídeos que eu fazia eu ensinava as pessoas porque eu achava que o Brasil merecia melhor o Brasil tinha que ganhar o competitivo tinha que ir lá pra fora e ter resultados então tinha que ensinar a base então eu sempre tive o meu canal ensinando os jogadores pegando os meus conhecimentos e passando pra eles e um dos conhecimentos mais importantes que eu sempre passei era sobre farm e tinha sim jogadores que farmavam muito bem mas como eu disse a maior parte dos jogadores passeavam pelo mapa porque você era obrigado pelo meta então não adiantava nada você ter 300 de farm e perder a partida o que importava era você pegar os objetivos importantes e dominar eles então tipo fazer roaming essas coisas era muito importante tanto que se você for voltar você vai ver por exemplo que a Moscow Five que é uma equipe da época ela ganhava todos os torneios fazendo essa estratégia e foi a estratégia que virou meta do League of Legends por muitos anos e não à toa a Riot nerfou isso por vários anos ao ponto de até colocar barreiras na torre pra que você não saia da rota ou ter campeões como a Thalia e o Aurelion Sol que já foram muito competitivos por passear muito pelo mapa sendo totalmente destroçados pelo balanceamento porque eles não podem passear pelo mapa entendeu? então a história diz que os jogadores talvez eles tenham evoluído de uma forma diferente então hoje em dia os Platinas eles tem mais farm que o desafiante muita gente vai falar por que diabos o Platina tem mais farm que o desafiante o Platina tem mais farm que o desafiante porque o Platina ele tem partidas mais longas e também porque o Platina ele não tem uma visão de jogo tão longa quanto o desafiante de coletar os objetivos avançar lanes e outras coisas mais fazer congelamentos e tals então quanto mais avançado você vai para o League of Legends você vai notando que tem outras coisas importantes que não são só o farm então talvez para você chegar no Platina basta você farmar perfeito porque os jogadores de nível inferior eles não conseguem e logo quem consegue fazer isso melhor consegue chegar ali e é fácil chegar no Platina na minha opinião muita gente acha que é impossível mas eu sempre achei muito fácil porém ir para o diamante e avançar você tem que ter outras potencializadas que tem que ser utilizadas outras potências e essas potências não são farm por causa disso o farm fica melhor então eu discordo um pouco do Don Huab falando assim que os jogadores de antigamente eles eram muito piores que os jogadores de hoje em dia e que hoje em dia os jogadores se você pegar um jogador ouro de hoje e botar ele em 2012 esse jogador vai para o desafiante automaticamente não porque ele vai ter que reaprender o jogo porque são itens diferentes são mecânicas diferentes são personagens diferentes são outras coisas entendeu outra visão de jogo que na minha opinião era melhor mas aí talvez muita gente vai falar que eu sou só docista mas de qualquer maneira como eu joguei em todas as eras e eu consegui ser jogador de alto nível em todas as eras também a única era que eu não fui jogador de alto nível foi 2020 pra cá porque depois que o metagame parou em cima disso aí e os ADCs foram jogados pro lixo basicamente pro limbo aí eu desanimei também e eu não quis mais jogar competitivo não quis mais chegar em nível alto e eu também não quis mais fazer vídeo de guia aqui no laboratório então eu comecei a falar de lore comecei a falar de outras coisas focar mais em notícias e eu nem joguei tanto ranqueado pra você ter ideia então tipo de 2020 pra cá eu só tô caindo de liga e bom enfim em 2020 eu tava no platina em 2021 eu tava no ouro em 2022 agora eu tô no prata em 2023 aonde eu vou tá não sei talvez eu até volte a jogar um pouco mas eu odeio esse meta do jeito que ele tá estável eu gostaria que a Riot refizesse ele sendo bem sincero pra vocês mas continuando aqui então ele pergunta como é que vai estar os jogadores daqui 100 anos será que daqui 100 anos a gente vai ter que estar no nível do faker pra jogar no prata bom talvez sim porque como tem tanto conteúdo na internet e como tanta coisa vai avançando tantas mecânicas vai avançando e o Liga o Flash vai ficando tão estável vai chegar um ponto que você vai ter que potencializar tudo ele sinta uma coisa que eu concordo sabe você entra no LoL hoje você tem várias mecânicas que antigamente ninguém sabia e hoje em dia todo mundo tem que saber como é o caso do Insec né mas embora a Riot tenha facilitado ele ou como é o caso por exemplo de cancelamento de habilidade que antigamente era um negócio complicado ninguém sabia fazer mas hoje em dia todo mundo fala sobre cancelamento de habilidade todo mundo fala sobre freezing de rota todo mundo fala sobre tudo embora que o freezing de rota tem gente do competitivo que não sabe fazer então se você está aí pensando como subir de liga é só aprender a fazer o freezing de rota e ficar muito bom nisso porque você vai chegar no desafiante porque ninguém sabe jogar contra isso entendeu é uma mecânica difícil a maior parte das pessoas querem facilidade então se você poder ficar batendo ali nos jacarés com sua marreta que nem aqueles brinquedos de mercado você vai subir de liga porque ninguém sabe fazer isso direito também entendeu então é só você focar em algo básico e subir mas aí chega nos níveis altos aí vai pedir coisas mais complexas e você vai ficar com preguiça de aprender e vai ficar preso na sua liga culpando todo mundo mas eu concordo com ele que daqui 10 anos por exemplo essas coisas difíceis de hoje por exemplo o freezing de rota daqui a pouco vai ficar um negócio mega difundido todo mundo vai ter que fazer então você vai ser obrigado a fazer isso no prata você vai ser obrigado a fazer isso no ouro e eu sinto isso também quando eu vou jogar eu sinto por exemplo que o kiting que antigamente era um diferencial hoje em dia não é mais que o farm que antigamente era uma coisa que você não precisava fazer ou se posicionar pelo mapa hoje em dia não é mais também diferencial porque antigamente você tinha que saber o momento certo de abandonar uma rota ou não hoje em dia não precisa mais se preocupar com isso porque você vai ficar na rota pra sempre a Riot ela tirou essa decisão e a Riot vai tirando as suas decisões como é o caso da selva que a Riot tirou decisões dos caçadores agora nessa última temporada então cada vez vai ficando mais engessado mais fácil de entender mas vai ficando mais difícil de masterizar então de fato concordo daqui a um tempo vai ficar bem complicado mas eu acredito que o League of Legends não vai durar 100 anos sendo bem sincero talvez eu nem esteja não, talvez não tenho certeza não vou estar aqui daqui 100 anos pra falar se deu certo ou não bom, bom e aí ele fala uma coisa que a Riot ela não consegue mudar o League of Legends e que esse é o problema esse é o problema que a Riot não consegue pegar e fazer grandes mudanças pesadas porque o League of Legends tá do jeito que é e ele tem que ser assim ele não é que nem por exemplo o Overwatch né o Overwatch 1 ele tinha problemas aí lançaram 2 é o que eles fizeram diminuir as equipes imagina a Riot pensa caçador tá dando problema vamos tirar o caçador então agora vai ser 4 contra 4 no League of Legends não tem mais o caçador imagine o caos que não ia virar o League of Legends obviamente nunca vai acontecer isso mas o Overwatch ele pode fazer esse tipo de coisa outros jogos eles vão lançando continuações e vai mudando metagames e vai mudando completamente as mecânicas básicas do jogo e as pessoas vão engajando com isso eu acho que o melhor jogo pra gente utilizar aqui como exemplo é o Call of Duty o Call of Duty traz mecânicas novas que as vezes as pessoas adoram sei lá a galera gosta muito do Modern Warfare 2 aí do antigo não do atual aí gostava muito do Modern Warfare 2 aí saiu 3 aí foi diferente demais do 2 e depois saiu aquele lá Modern Warfare não o Advanced Warfare que era diferente a galera não gostou aí o Infinity Warfare aí a galera não gostou aí saiu o World War 2 aí a galera que gostava do World at War gostava muito e gostou desse também e assim vai ainda entendeu então são comunidades que vão sempre se renovando se atualizando trazendo coisas diferentes e jogos diferentes o tempo todo todo ano sai Call of Duty novo todo ano esse jogo é o jogo mais vendido de todos os tempos sabe então esse jogo ele consegue se manter longevo esse jogo ele não precisa de competição para se manter longevo a Riot ela investe na competição mas talvez não seja o ponto talvez a ideia de sequências para pegar e ficar renovando as bases de jogadores seja mais interessante do que a ideia de simplesmente fazer uma pré-temporada que você é meia boca que a Riot tem feito nos últimos anos né mas de qualquer maneira uma das coisas que ele disse é que a Riot entendeu uma coisa importante que sobrecarga de conteúdo é ruim então a Riot pisou no freio na sobrecarga de conteúdo porque a gente teve anos aí que a gente recebeu 7 campeões 6 campeões e esses campeões eram todos mais do mesmo então a Riot notou que isso não é o que a gente quer que é aquilo que o Necrit disse não adianta você chegar e trazer um monte de coisa diferente e isso não significa nada sabe se você pode remover os últimos 5 campeões do LoL e você sentir que ainda é League of Legends então esses caras eles não são campeões novos eles não trouxeram conteúdo novo eles não mudaram League of Legends porque eles não fazem falta então eu concordo com o Necrit nesse ponto especificamente e eu concordo que sobrecarga de conteúdo é ruim mas o problema não é o conteúdo em si mas é como a Riot está apresentando esse conteúdo pra gente ou quando a Riot está apresentando esse conteúdo pra gente a Yumi se a Yumi sair do League of Legends amanhã você vai sentir diferença no League of Legends talvez alguns falem que o League of Legends ficou muito melhor porque a Yumi fez diferença a Yumi agregou mas se eu tirar a Gwen amanhã vai fazer diferença você vai sentir falta da Gwen ou um personagem mais recente se eu tirar a Nila amanhã você vai sentir diferença você não vai sentir diferença nenhuma vai continuar a mesma coisa a Yumi por outro lado ela trouxe muita coisa pro LoL então muita gente nota isso antigamente os personagens agregavam muito mais hoje em dia eles não agregam tanto logo o conteúdo que a gente recebe não é um conteúdo de qualidade então a gente nota que o League of Legends não tem nada de novo mas ao mesmo tempo tem muita coisa nova e essas coisas são sempre a mesma coisa e isso acaba sobrecarregando o nosso interesse fazendo com que a gente não queira mais ver diminuir o número de jogadores interessados porque trazer skins é legal mas trazer skins toda semana e skins mais do mês porque como eu disse no vídeo lá que eu comentei isso a Riot ela pegou isso né de fazer essas skins todo mês toda semana mas ela não traz skins novas ela traz skins da mesma temática as mesmas coisas que já fizeram sucesso no passado ou pros mesmos personagens como é o caso da Lux o Yasuo o Ezro esses personagens sempre recebem duas três skins por ano e isso não é uma coisa interessante pra maior parte dos jogadores então não é conteúdo diferenciado então falta pisar no freio mesmo pra pegar e lançar conteúdos que signifiquem mais talvez e não conteúdos tipo feijão com arroz todo dia bom uma coisa importante também que ele fala é que as skins elas estão atrapalhando o LoL muitas skins elas estão estragando a claridade do LoL você pensa assim entrou a skin 9 vai brilhar? não quer dizer que essas skins elas mudam a silhueta do personagem pra atrapalhar a visão o interesse e os jogadores falam nossa, olha o personagem brilha mas isso acaba atrapalhando você na hora de jogar porque você acaba confundindo o personagem com o outro tem várias skins que passam por isso hoje em dia ou habilidades que acabam ficando mais destacadas e você tem desvantagem por comprar aquela skin ele fala que as melhores skins atuais do League of Legends elas são Pay to Lose porque você compra elas e você tem desvantagem porque essas skins elas tem efeitos que ficam mais destacados pra outros jogadores mas são as skins que mais vendem e no final do dia você sente que você pagou um bagulho pra ficar bonito ali mas não vai te ajudar e a maior parte dos jogadores de nível alto eu fiquei sabendo agora que eles estão desativando os efeitos do League of Legends porque essas skins elas atrapalham ao ponto de que você prefere simplesmente desativar tudo pra que elas não fiquem ali brilhando saca? então é uma ideia interessante aí e aí você deve estar se perguntando tá Dark agora que você já fez esse vídeo resposta aí ao Don Huap explicando o ponto dele por que que o League of Legends está fadado ao esquecimento então? por que que o League of Legends está fadado a morrer? segundo o Don Huap League of Legends está fadado a morrer porque o tempo vai passando e as pessoas vão se profissionalizando tanto em fazer isso como eu disse aqui os pontos do Don Huap vai chegar ao ponto que pra você entrar no League of Legends você vai ter que já ter o conhecimento inteiro de gerações é um problema que eu vejo com a Marvel por exemplo e eu passo por esse problema com a Marvel quando sai um filme novo da Marvel eu não tenho interesse de assistir às vezes eu até tenho como foi o caso do Homem-Aranha mas eu não assisto por que? porque eu tenho que assistir 30, 40 horas de conteúdo para pegar e continuar assistindo ali de onde está continuando sabe? eu não estou assistindo os filmes é tipo One Piece ele também cita One Piece que tem mil episódios entendeu? é a mesma coisa você vai olha para aquele monte de conteúdo e se desanima e é a mesma coisa com o LoL o LoL chegou ao ponto de complexidade que alguém entra no LoL e não tem continuidade não entra não quer continuar jogando porque é muita coisa que ele tem que saber para saber o básico para jogar ele tem que saber farm, não sei o que um monte de termos que ele não quer e às vezes ele só quer entrar e jogar o jogo sabe? ele não quer pegar e ver todas essas coisas então a base de jogadores vai constantemente reduzindo ao ponto de que League of Legends um dia vai morrer por causa disso esse é o Ragnarok do League of Legends essa é a cena da Riot Games e eu concordo eu acredito que League of Legends ao contrário do Counter Strike ao contrário do Fortnite ao contrário desses outros jogos de tiro ele é muito mais assim arcadeão de mecânica de RPG de upanível e outras coisas mais e ele não tem mudanças substanciais ou diversão substancial para manter esses jogadores jogando por tanto tempo League of Legends é um jogo frustrante é um jogo que dá raiva é um jogo que a gente às vezes não tem tanta coisa diferente para ver é um jogo que muda pouco é um jogo que é sempre a mesma coisa então se você parou de jogar um mês atrás porque você estava frustrado você não vai voltar agora porque você vai se frustrar de novo se você parou de jogar que nem eu há dois anos atrás competitivamente e você se frustrava naquela época você vai se frustrar de novo hoje não mudou as coisas as mecânicas ficaram mais complexas um pouquinho porque os jogadores vão avançando isso e você vai tendo que estudar entender cada vez mais coisas e aí não tem por que você fazer isso não tem por que você se dedicar a um jogo como se fosse um emprego porque ele é só um jogo sabe o jogo que tem que te divertir não você que tem que bater cartão todo dia para conseguir jogar sacas então querendo ou não um dia o League of Legends simplesmente vai morrer por causa disso isso é o Ragnarok a menos que a Riot consiga fazer um League of Legends 2 mas aí nesse caso especificamente o League of Legends vai morrer também porque eles vão criar o League of Legends 2 mas aí é aquilo a Riot já tem que ser mais agressiva nas suas pré-temporadas para conseguir pegar e mudar essa visão dos jogadores de que o jogo é a mesma coisa sempre mudar mais o mapa que nem aconteceu antigamente mudar mais coisas assim trazer mais conteúdos diferenciados de fato do que esses conteúdos feijão com arroz que não agregam muito então é isso essa é a visão do Don Huap eu discordo por exemplo das mudanças que aconteceram ao longo dos anos não dá para você pegar a temporada de 2022 e parear a temporada de 2022 com a temporada de 2012 porque são coisas diferentes mas de fato existe esse esse meio que platô de habilidades do League of Legends sabe onde você atinge ele pronto dali não tem mais para onde ir e a maior parte dos jogadores vai atingindo isso e os jogadores novos eles vão se batendo muito para atingir depois então quanto mais o jogo fica desse jeito eu acho que menos interessante ele fica tanto para você continuar jogando quanto para quem vai entrar e eu acho que isso é o que acaba ferrando o número de jogadores mas em geral o Don Huap ele cita uma coisa importante o League of Legends não perdeu o público o League of Legends ele até diminuiu o número por causa que enfim pandemia trouxe muita gente para o LoL e em interesse o League of Legends está decaindo cada vez mais mas mesmo assim o League of Legends continua se mantendo em alta continua sendo um dos jogos mais jogados do mundo ele não é mais o jogo mais jogado do mundo talvez ele não seja o segundo jogo mais jogado do mundo que nem sempre foi mas ele ainda é um dos jogos mais importantes ele é um dos carros-chefes e provavelmente a Riot não vai deixar esse jogo morrer de graça né muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui muito obrigado a sua opção maravilhosa um grande beijo e a gente se vê depois e aí um grande beijo e aí e aí Obrigado.